Oi gente, tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou o Gustavo Góes, esse é o canal Falenopsis Mania Tô aqui dando uma olhada nas minhas oncídios Que estão com aços florais bastante enraizadas Essa parede de oncídio que todo mundo gosta Mas sempre que eu tô fazendo vídeo, sempre tem alguém que deixa um comentáriozinho Pedindo pra me passar aqui, pra me dar uma visitada aqui Pras pessoas que gostam de ver tudo isso aqui Tanto a floração, como o modo de cultivo, esse pallet Olha lá, tá saindo umas duas aços florais aqui E quando começa a florescer ali no alto Eu ponho pra cá pra baixo, pra eu ficar mais próximo das flores Não sente porque é a mesma luminosidade Olha, isso seria diferente, não vai ser uma chuva de ouro Eu vou ver o que vai ser Se não é uma chuva de ouro, eu vou trocar ele de local Porque aqui são só de chuvas de ouro E algumas pessoas estavam me perguntando a questão de enraizamento Gente, a gente vê tanto vídeo sobre enraizamento das orquídeas na internet Que não dá nem vontade de fazer vídeo sobre enraizamento Mas o enraizamento, gente, é muito simples você enraizar uma planta Quando no caso de falenops, não, porque é uma coisa mais complicada Eu sempre falo, gente, não tira todo o substrato da fal Não faz esse replante brusco Tira todo o substrato pra que ela venha enraizar no novo substrato Tira um pouco, tira aquela parte que você acha que tá estragada Tira aquela parte lá que for chip de coco, retira um pouco Se tiver muito esfagno, retira um pouco E coloca um pouco de substrato mais drenado Mas não mexe tanto A ponto da planta sentir Da planta perder todo o enraizamento Porque assim que a gente faz um replante De uma falenopsis, retira todo o substrato A primeira coisa que vai acontecer é apodrecer todas as raízes Pra começar a sair raízes novas E isso é um processo tão lento, tão demorado Que às vezes a planta nem sobrevive A planta acaba morrendo Se você não tiver aí uma certa experiência no cultivo A sua planta acaba morrendo E por conta de um replante mal feito Na verdade não precisa retirar todo o substrato Porque por mais que fique umidade na raiz da falenopsis Ela é uma planta que é adaptada É uma planta que é acostumada Falenopsis vive até na água Então não precisa retirar todo aquele substrato Basta tirar um pouco Tirar o excesso Pra você fazer o replante E isso se adapta A todo tipo de orquídea Quando eu compro essas orquídeas assim Eu não compro mais porque eu já tenho muita muda Então eu vou fazendo mudas Sempre quando sai um hache floral Isso aqui é um hache floral Tá vendo? Aí saldeia e se brota Então quando essa hache floral passa Se eu quiser fazer um novo vaso É só arrancar esse broto aqui E plantar um novo vaso Que ela já vai brotar Foi o que eu fiz aqui Esse broto tinha florescido Eu replantei aqui Saiu com dois brotinhos novos Então toda vez que você quiser fazer uma muda nova Pega aquele broto que saiu a hache floral E depois que passou a hache floral Você vem e arranca esse broto com raiz E faz o replante Que ele rapidamente vai entorcerar Então toda vez que entorcerar Toda vez que florescer Que você quiser fazer Aqui eu tenho vários pra fazer Esse aqui Olha tem só esse broto aqui Então se eu arrancar isso daqui E plantar um novo vaso Vai acontecer o que aconteceu com isso aqui Vão sair vários brotos E eu sempre tenho novos vasos de chuva de ouro Isso acontece também com catleia Você pode fazer isso com catleia Toda vez que passar a floração Você pode cortar O normal de catleia É você manter pelo menos dois Três bulbos Pra planta ficar forte Ficar saudável E rapidamente vão enraizar A questão do enraizamento É uma coisa muito fácil De acontecer em orquídeas Desde que ela esteja sendo bem hidratada Esteja num ambiente de luminosidade boa Porque quando você faz um replante Você não pode colocar logo Em muita luminosidade Porque essa planta precisa se recuperar E ela não pode se estressar Nesse primeiro momento Porque senão ela vai Tentar emitir hache floral Tentar emitir broto E não vai mudar o seu foco Pro enraizamento E quando você coloca a sua planta Num novo substrato Basta você colocar Num substrato bem drenado E ficar regando Todo dia Regar todo dia Regar todo dia Que a água Somente a água Vai estimular O enraizamento rápido Da sua planta Então não tem que ficar colocando nada Lógico Se você tem aí Um enraizador Um ceacróp Ou um vitagold Para enraizar logo Também vai ajudar Mas se você não tiver E não quiser colocar nada Na sua orquídea Basta você colocar Num substrato Ou pedra brita Ou argila expandida E regar todos os dias Que dá certo Que a sua planta Enraize Principalmente se for Concídio Se for catleia Rapidamente vai enraizar As falenopsis São mais enjoadinhas Você tem que colocar Alguma coisa Para reter um pouco De umidade também Nas raízes Mas se você fizer O procedimento Da falenopsis Sem mexer muito No substrato Que você Que você comprou Quando ela veio Você não tem esse problema Rapidamente A planta está enraizando Eu estou aqui Com essa falenopsis Olha a floração Já está passando Então eu vou retirar Ela desse vaso E colocar nesse vasinho Aqui de barro Note que Eu comprei ela Ela continuou No substrato Que ela veio E ela continuou Emitindo raízes Então não é por conta Desse substrato Que ela não vai Continuar emitindo raízes Tá Então eu vou fazer Aqui o replante dela E mostrando aí Como que eu faço Na questão Na questão Da retirada Do substrato E é um procedimento As flores Já estão passadas Então eu vou cortar Aqui Diminuir um pouco As artes florais Acho que eu vou cortar Aqui no fundo Ó Vou dar uma amassada Aqui Para não tirar a planta Do vaso Porque é isso Que a gente faz Não tem como Tem que tirar do vaso E aqui é o procedimento Essa planta Ela está plantada Na fibra de coco É um substrato bom? Não é Então eu vou retirar Um pouco só Retirar um pouco Aqui Que maltrate o fundo Mas está vendo Que as raízes Estão todas grudadas Na fibra de coco Então se eu retirar Toda essa fibra de coco Que está aqui Junto dessas raízes Se eu retirar tudo Lavar E tudo mais Essa planta vai sentir Principalmente Se eu retirar As que estão grudadas Ó Eu não vou retirar As que estão grudadas Então dê uma afastada Retirei até bastante Olha Do substrato antigo Retirei bastante O que acumularia Né O que acumularia Aí muita umidade Ó Mas essa parte Que está grudada Na planta Eu vou deixar Por quê? Eu não quero Que a minha planta Sinta Esse replante O que que eu tenho Que pensar aqui Gente Essa planta Ela está com Um substrato Que junta mais umidade Então eu vou regar ela menos Eu vou esperar Essa planta Secar Tá Mas eu não vou retirar Todo o substrato dela Porque essa planta Vai sentir Eu vou perder Todo esse enraizamento Notem que mesmo Ela estando na fibra de coco Ó Ela não perdeu Nenhum reizamento Ó O reizamento dela Tá perfeito Então por que que eu vou mexer demais Aqui? Não tem Não tem sentido Eu ficar mexendo demais Tirando tudo Que está grudado Aqui nessa planta Pra depois Ela vir perder Todas essas raízes E eu atrasar O processo de crescimento O processo de desenvolvimento Dessa planta Então eu não mexo mais Deixo assim E tem dado super certo É a dica que eu dou Pra vocês Tá Ó Vou colocar ela aqui dentro Dentro desse vaso Que já vai estar mais seco Porque o vasinho de barro Ele suga a água Junto com a planta Vou dar uma completada Assim ó Com um pouco de argila expandida Porque vai ficar faltando substrato E a argila expandida Também vai me ajudar Na questão Desse substrato Que ela está A secar Vou prender a planta Vou prender a planta Pra não ter o problema De cair E também porque Não por conta Do enraizamento Né? Porque esse enraizamento Eu não vou perder Mas pra que a planta Se sinta Segura Ela precisa estar Presa Segurei aqui Ó Prendi dos dois lados Tô cortando o excesso Do palitinho E aqui em cima Eu vou deixar Mais um Vou colocar alguma coisa Que permita Que tenha mais umidade Então eu vou sim Colocar Um pouco do meu esfagno Que é um substrato novo Que vai aí Garantir um pouco Mais de umidade Ah, mas já tinha umidade Na fibra de coco Mas eu retirei bastante E... Mas continua um pouco Sim Mas eu coloquei No vaso de barro O vaso de barro Ele toma água Junto com a planta Essa planta Você querendo ou não Ela vai secar Mais rapidamente Porque está no vaso de barro E o meu que dá Está num espaço aberto Aqui Eu tenho que colocar Trinta bolinhas De osmocote Se eu quiser Se eu não quiser Meu Deus Coloquei Trinta e uma Não pode Pode sim Gente Não tem problema Nenhum Tá Não preciso ficar aqui Contando Com palitinho Uma a uma Para ver se tem trinta Não, tá O osmocote Não queima a raiz O osmocote Não vai dar problema Aí na sua planta Pelo contrário Vai só trazer Uma adubação Aí para a sua planta A minha plantinha Ficou replantada Sem eu ter que ter feito Tanta coisa Para mexer nela Olha como é que ela ficou Essa planta Ela nem sente Que foi replantada Eu deixei duas florzinhas Para ficar bonitinho Para vocês Mas depois eu corto Essa raiz floral Que também Não precisa nem cortar Porque a planta Não vai sentir Eu posso deixar Para ela continuar Bifurcando Quando ela bifurcar Pela segunda vez Obviamente Você tem que cortar Porque aí Senão já tira Muita energia Da planta E agora É procurar Um localzinho Para que essa planta Vegete aqui Nesse lindo Orquidário Não vou falar Mais mal Do meu orquidário Porque as pessoas falam Toda vez que eu digo Assim Ah meu orquidário Isso Meu orquidário Aquilo As pessoas falam Seu orquidário é lindo Não sei o que De graças a Deus Gente eu dou graças a Deus É porque Acontecem problemas também E a tendência natural Do ser humano É reclamar Né Olha gente Ela vai ficar aqui Ó Que é a florzinha dela E está fazendo parte Aí Quer dizer Já fazia parte Só que foi replantadinha Para vocês E o que é melhor Não vai ter nenhum problema Nem nas folhas Nem na perca de raízes Nem nada mais de ruim Vai acontecer com essa planta Enquanto ela estiver no meu cultivo Não fica mais fácil Não fica mais bonito Não fica mais elaborado Não é uma questão Tipo Que é óbvia Né Que você não precisa mexer Tanto na sua orquídea Porque se o produtor Teve sucesso Até a floração Dessa planta Nesse substrato Você também vai ter O que você tem Que ficar atento É se você consegue Manter a rega Da sua planta Sem deixar ela encharcada Tá bom Então se você tirou um pouco Você já está garantindo Que você vai ter sucesso Aí Na rega da sua planta E a sua menina Vai ficar com você Por muitos e muitos anos Se trazendo muita felicidade Como as minhas Trazem Aqui Então é isso Gente Esse foi mais um videozinho De hoje Espero que vocês tenham gostado Esperando Ansioso Para esses dois botões Aqui abrirem Para mostrar para vocês Porque esse tronquinho Fica lindo Mas eu mostro para vocês Talvez Até o final da semana Porque É a época Que esses botões Vão abrirem Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Não esquece De deixar aquele like Tá bom Curte Se inscreve Compartilha Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Pessoal Tchau Beijos